A álcool Então nós abrimos aqui no capítulo oitavo Bem-aventurados que tenham o coração puro E o item é o item 5 Pecado por pensamento Adultério E ele diz assim Aprendeste o que foi dito aos antigos Não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela em seu coração, já cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículo 27 a 28. E Kardec nos coloca a explicação. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção, mas sim de uma forma mais ampla. Jesus muitas vezes empregou esse termo para designar também o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim ou de minhas palavras no meio dessa raça adúltera e pecadora, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai acompanhado dos santos anjos. Marcos capítulo 8. A verdadeira pureza não está só nos atos, ela também está no pensamento, porque aquele que possui o coração puro nem pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer, ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Pensando, executamos, né? Então, tá isso. Nem por pensamento devemos pensar coisas ruins. Vamos fazer a prece então. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, em nome de Deus, nosso Pai, para darmos continuidade a mais um estudo da tua doutrina. Este, em especial, trazido pelo nosso querido amigo André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aqui podermos estar, buscando essas informações, esses conhecimentos, de grande importância para todos nós, que aqui estamos, buscando o caminho para sermos melhores. e atingirmos, assim, ao objetivo traçado por Deus, nosso Pai, quando nos criou, que é, que será, sermos todos perfeitos. Assim, querido amigo, te pedimos, envolva o nosso companheiro Sérgio, que trará o estudo da noite de hoje para todos nós, que ele possa ser intuído, trazendo, assim, as informações que necessitamos no momento atual que nos encontramos. Em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas, acima de tudo, em nome de Deus. Então, nós te pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Gente linda, um bom estudo para você, Sérgio, um bom trabalho para todos nós. Liberando o microfone. Obrigado, Beth. Boa noite. Boa noite, Helô. Boa noite, Nina. Boa noite, Nina. De André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Estamos começando o estudo desse livro. Hoje vamos para o segundo capítulo. No primeiro capítulo, de semana passada, André Luiz narra uma reunião que o ministro Clarencio realizava com a sua presença e de outros espíritos trabalhadores da colônia, nosso lar, uma instituição chamada Templo do Socorro, que é uma instituição da cidade de nosso lar. E o ministro Clarencio falava sobre a prece, seus objetivos, seus benefícios para todos, quando ele foi abordado, então procurado, por uma jovem, como descreve André Luiz, de semblante calmo, que lhe informou que uma das protegidas de nosso lar, que estava reencarnada na Terra, uma das assistidas de nosso lar, reencarnada na Terra, estava, pedia incessantemente socorro. Então, Clarencio indagou, soube se era um apelo individual, se era algo de urgência, e aquela que a procurou, aquela jovem que o procurou, disse que era um assunto inquietante, que tinha chegado até ali, através de uma prece refratada. No capítulo, então, que nós hoje vamos estudar, André Luiz dá sequência a essas circunstâncias. O capítulo se intitula-se No Cenário Terrestre. Vamos ver, então, a narrativa de André Luiz sobre o que se sucedeu após este chamado por Clarencio sobre aquela pessoa que estava reencarnada e que buscava incessantemente, inquietantemente, por socorro. Vamos ver o seu relato. Então, ele diz, numa sala ampla, em que numerosas entidades trabalhavam solícitas, Clarencio recebeu da jovem um pequeno gráfico que passou a examinar cauteloso. Oi, Elô, tudo bem, né? Então, Clarencio estava ali com aqueles espíritos, né, trabalhadores da colônia, e essa jovem lhe entregou, então, um gráfico que Clarencio passou a examinar. Em seguida, comentou espontâneo. Ainda agora, falávamos de responsabilidade. Eis um fato que nos ilustra os conceitos. Quer dizer, no capítulo anterior, que nós nos referimos, quando André Luiz narra aquela reunião com Clarencio, em torno da prece, ele se referiu às consequências das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, enfim, da incidência da lei de causa e efeito. E agora, ele, diante desse caso, que ele estava ali chegando ao conhecimento, ele afirma que estava ali, se encontrava ali, então, um exemplo dessa responsabilidade que nós temos pelo nosso destino, sempre conforme a nossa condução, né, a condução com que nós nos portamos aqui na vida terrena. Então, esse seria um fato que iria ilustrar aqueles ensinamentos que André Luiz descreve no capítulo primeiro. E, exibindo o documento que trazia nas mãos, diz André Luiz, explicou Clarencio. Temos aqui uma oração comovedora, que superou as linhas vibratórias comuns do plano da matéria mais densa. Parte de uma devotada servidora, que se ausentou de nossa cidade espiritual há, precisamente, 15 anos terrestres, para determinadas tarefas na reencarnação. Quer dizer, então, Clarencio está informando, então, que estava ali, diante de si, uma prece comovedora que havia superado as barreiras vibratórias do plano da matéria. Ele, no capítulo primeiro, explicou que determinadas preces não passavam ali das mediações de onde ela estava sendo pronunciada, ou seja, ela não ganhava distância, não chegava ao seu destino, porque deixadas, não foram feitas com a sinceridade, com a fé, com o fervor necessário no ato da prece, necessários no ato da prece. É aquela prece que, comumente, se diz que não passa do teto da casa onde nós nos encontramos. Então, mas ali, nessa situação, ele descreve que era uma prece que havia superado essas barreiras vibratórias do plano material e havia chegado, então, até regiões mais elevadas, como, no caso, a colônia Nosso Lar, onde eles se encontravam. E essa prece partia, então, de uma pessoa, de uma moça que havia sido servidora, devotada da colônia e que estava há 15 anos reencarnada na Terra. E ele diz, não seguiu, porém, desassistida, permanece sob nossa orientação. Quer dizer, ela, servidora, ela, apesar de ter descido a matéria, ela continuava sendo assistida por nosso lar. Ela tinha esse merecimento, continuava sob a assistência e sob a proteção dos benfeitores espirituais daquela colônia. O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, jazem confiados a leis biológicas, de cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do Espírito. Quer dizer, então, a reencarnação, ela se dá, aqui no mundo terreno, do ponto de vista físico, de acordo com as leis biológicas que regem a matéria. Oi, Elisa, boa noite. Tudo bem? Ela se dá de acordo com essas leis, as leis que regem a vida material, que regem as coisas materiais. Então, obedecem a essas normas biológicas, aqueles caracteres genéticos que os pais fornecem e que aquele corpo que está nascendo herda. Então, esse do ponto de vista material, é aquela descendência que nós conhecemos. Porém, do ponto de vista moral, ele explica, As reencarnações estão subordinadas a determinados ascendentes do Espírito, nas suas palavras. Ou seja, é o passado, é o passado, aquela conta de débito e crédito que o Espírito tem e que vai produzir, então, as suas devidas consequências durante aquela reencarnação. E André Luiz continua escrevendo. O ministro deteve-se alguns instantes, analisando a pequenina e complicada ficha. Todavia, como se provocasse a continuidade da lição que recebíamos, meu companheiro considerou. Quer dizer, o ministro continuava analisando ali aquele gráfico, né? Enquanto isso, o seu companheiro, o Hilário, fez as seguintes considerações. Mas, indiscutivelmente, na reencarnação, há um programa de serviço a realizar. Foi o que ponderou Hilário. E Clarence, então, o respondeu. Sim, sem dúvida. Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa do trabalho a ser obedecido. Quer dizer, quanto mais recursos espirituais tiveram o Espírito, mais complexo vai ser o seu planejamento reencarnatório, o seu plano de trabalho aqui na vida terrena. Porque aquele Espírito, que não tem quase recursos espirituais, ou seja, valores espirituais conquistados, ele vem à Terra, basicamente, para expiar. Ele vem à Terra em provação, né? Ou em prova, ou em expiação, e não traz grandes tarefas para realizar. Porque um dos objetivos da encarnação do Espírito, dizem os Espíritos, no livro dos Espíritos, é, além de servir a reencarnação como prova ou expiação, é fazer com que o Espírito cumpra a sua parte na obra da criação. Ou seja, não se reencarna apenas para provar ou para expiar alguma coisa, mas também com determinadas tarefas para sermos co-criadores. Temos também a nossa parte na obra da criação para realizar. Então, quanto mais recursos espirituais o Espírito tem, mais complexo, mais amplo será esse planejamento. Mais complexo e amplo serão as tarefas que ele irá receber, que ele terá que se desincumbir aqui no mundo terreno. Aqueles, como eu disse, que não tem muita coisa a oferecer, esses vão se limitar a passar pelas provações necessárias ao seu crescimento, espiar suas faltas, passar por provas, mas não receberão trabalhos, não receberão tarefas para serem executadas, porque não estão ainda capacitados para tanto. Quase todos temos do pretérito expressivo montante de débito a resgatar, e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Esse aqui é o resumo da reencarnação. Num planeta, na condição de provas e expiações, como é a Terra, quase todos temos, como diz aqui Clarencio, um montante de débito a ser resgatado. E temos também os nossos desafios, ações que são as tarefas que nós temos que executar para avançarmos no nosso progresso, para podermos progredir naquela existência terrena. Nisso está o programa, explica Clarencio, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo da experiência que nos cabe atender. Quer dizer, de acordo com esse programa, é que vai criar uma espécie de fatalidade. Ou seja, são aqueles acontecimentos que marcarão a existência, que se tornarão inevitáveis. Os Espíritos, quando nos falam sobre a fatalidade, no livro dos Espíritos, eles explicam que a fatalidade não existe como uma consequência do acaso. A fatalidade, ela existe em função das escolhas que nós fazemos. Na medida que nós fazemos determinadas escolhas, nós estamos traçando uma consequência inevitável que será, então, recebido como uma fatalidade, algo que acontecerá inevitavelmente. É o que Clarencio aqui procura explicar a André Luiz e a Hilário. Que, de acordo com esse programa, haverá essa espécie de fatalidade. De acordo com o que estiver programado, algo que vai acontecer e que será, então, inevitável. Mas que não é, pois, produto do acaso, produto de algo imprevisível, inesperado. Não, é consequência dessa programação que é feita em função das nossas escolhas. E ele continua. Quer dizer, apesar da fatalidade existir em função dessas escolhas, nós não perdemos o nosso livre-arbítrio. Nós temos, dentro daquelas circunstâncias, o livre-arbítrio para nos conduzir do modo que nós acharmos mais conveniente, do modo que nós optarmos, de acordo com as nossas escolhas. E, conforme essas nossas escolhas, podemos gerar circunstâncias que nos serão favoráveis, nos beneficiarão, ou circunstâncias que irão nos trazer dificuldades, aumentarão as dificuldades a que nós nos comprometemos no plano espiritual. Quer dizer, então, a fatalidade, ela não elimina o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele continua existindo. Então, de acordo com aquelas circunstâncias, o espírito tem a liberdade de escolher as suas ações. Então, a fatalidade e o livre-arbítrio convivem simultaneamente na vida do espírito imortal. Uma coisa não elimina a outra. Reconhecemos assim, diz Clarence, que o livre-arbítrio também é relativo. É uma realidade em conteste em todas as esferas da evolução da consciência. Não podemos ouvidar, contudo, que em todos os planos marchamos em verdadeira interdependência. É aquela interdependência, né, que nós nos referimos entre o que é fatal e aquilo que resulta das escolhas. Não há... Um não exclui o outro. Um não é a causa excludente do outro. Nas linhas da experiência física, até certo ponto, os filhos precisam dos pais, os doentes necessitam dos médicos e os moços não prescindem do aviso dos mais velhos. Aqui, a habilitação depende dos educadores. O amparo eficiente exige quem saiba distribuí-lo. E a transferência de domicílio para trabalho enobrecedor, quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, reclama o endosso de autoridades competentes. Quer dizer, há espíritos, então, que não têm mérito para fazer as suas escolhas. A programação, esse planejamento que Clarencio se refere, ele é feito com a participação do espírito, dependendo da situação em que este se encontre, do seu grau de equilíbrio psíquico, do grau em que ele esteja no mundo espiritual, condição em que ele se encontra no mundo espiritual. Mas, há espíritos que não têm esse mérito, eles não podem participar da sua programação reencarnatória, do seu planejamento. Então, esse planejamento, ele requer, para que ele seja levado a efeito, como diz aqui Clarencio, o endosso de autoridades competentes, que são aqueles espíritos mais elevados, esses espíritos precisam da assistência de outros mais adiantados para poderem ter a sua programação reencarnatória, como diz aqui Clarencio. Clarencio. Aqueles que já estão mais adiantados no processo evolutivo, já estão numa condição espiritual melhor, eles têm uma maior participação nessa programação. Eles podem fazer escolhas nas suas provas, ele pode escolher determinadas circunstâncias que vão nortear a sua passagem aqui na Terra. Enfim, é tudo sempre variável e dependente do grau de evolução do espírito, proporcional ao grau de evolução do espírito. Quanto mais desenvolvido ele for, maior participação ele terá no seu projeto reencarnatório. Quanto mais atrasado ele estiver, for inferior, ele vai ter menos participação. Os benfeitores espirituais é que vão se encarregar espíritos designados para esse fim, é que vão se encarregar de promover o seu planejamento reencarnatório. Em seguida, então, Hilário vai indagar de Clarence, mas que vem a ser uma oração refratada. Hilário fora igualmente médico, explica André Luiz, e tanto quanto eu, permanecia em tarefas ligadas à responsabilidade de Clarence, adquirindo conhecimentos especializados. Hilario estava ali junto com André Luiz, em processo de aprendizado. Eles estavam, então, vinculados a Clarence em processo de aprendizado, participando daquelas equipes de socorro espiritual que Clarence sempre dirigia. E Clarence vem explicar, então, o que é essa chamada prece refratada. é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Quer dizer, é aquela prece que é dirigida num determinado sentido, mas que tem um certo impulso luminoso, como ele diz, ou seja, é feita com tanto fervor, com tanta fé, com tanta confiança, que, embora ela não possa chegar ao objetivo pretendido, ela vai atingir um outro objetivo, ou seja, ela não vai se perder, ela não vai ficar aqui nos limites do plano terreno. Ela vai chegar a planos mais elevados, ainda que não aqueles pretendidos por aquele que profere a prece. Essa é a chamada, então, prece refratada. Ela é desviada, chega a outro objetivo, mas chega. Inclinávamos-nos a desfechar novas perguntas, no entanto, o orientador sossegou-nos, esclarecendo. Esperem, reconhecerão comigo que nos achamos todos emanados uns aos outros. Em seguida, falou para a jovem que o observava respeitosa. Chame a irmã Eulália. E Clarence, então, pediu àquela jovem que chamasse essa irmã Eulália. Alguns momentos passaram, rápidos, e a cooperadora mencionada apareceu, irradiando bondade e simpatia. Quer dizer, chegou, então, a irmã Eulália, chegou à presença de Clarence. Então, ele dirigiu a palavra. Irmã, este gráfico registra aflitivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantida por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha em extremas dificuldades. Quer dizer, é interessante aqui, a primeira coisa interessante é que a gente vê que a prece ela vai produzir no mundo espiritual esse gráfico, ela vai ser expressa no mundo espiritual através de um gráfico, quer dizer, é como se fosse um registro que é feito da prece e vai chegar às mãos dos benfeitores. Isso é uma coisa interessante, não é? A gente vê como é que o mundo espiritual ele é extremamente organizado, tudo funciona da maneira mais equilibrada e certinha possível. Então, a gente aprende que as preces que nós proferimos elas são recebidas no mundo espiritual, são passadas para um gráfico, como se fosse um documento e chegam então aos benfeitores espirituais. E nessa prece que chegou às mãos de Clarencio através desse gráfico, ele diz que Evelina, que é aquela moça que voltou ao mundo terreno assistida por nosso lar, estava em situação aflitiva, com extrema dificuldade. Sim, concordou a interpelada, quer dizer, o Lália. Evelina, apesar da fragilidade do novo corpo, vem sustentando imensa luta moral. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante e a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte de nossa desventurada Odília. A situação de Evelina, então, esse espírito que era assistido por nosso lar, que estava aqui reencarnado, era uma situação de dificuldades, eram muitos problemas, como ele diz aqui. o pai padecendo de uma saúde como ele diz aqui periclitante, né? Enfermidade grave. E a madrasta vinha sofrendo perseguição por parte da ex-mulher de seu pai, que era, no caso, a sua mãe, Odila. seu pai era casado em segundas núpcias e a mãe de Evelina, sua primeira esposa, Odila, vinha perseguindo, então, provocando uma perseguição na nova esposa, né? Fora contraído no segundo casamento, contraído pelo pai. Então, Clarence pergunta, a genitora de Evelina, quer dizer, a mãe de Evelina, sim, ela mesma, ainda não se resignou a perder a primazia feminina no lar. Quer dizer, a mãe de Evelina, Odila, ela ainda se sentia a dona do lar, né? Sentia ainda como se ela fosse ainda a esposa do pai de Evelina, né? Sentia-se ainda dona, querendo fazer valer a sua presença. E com isso, vinha ensejando essa perseguição à sua segunda esposa, que é Odila. Há dois anos, empenho, energia e boa vontade por dissuadila. Eulália, então, dizendo que há dois anos, estava tentando interferir tentando influenciar Odila a suspender esse processo de perseguição. Vive, porém, enovelada nos laços escuros do ciúme e não nos ouve. Quer dizer, ela estava, Odila, estava dominada pelo ciúme pelo ciúme de seu marido que deixaram aqui na terra e então não conseguia absorver aquela influência, aquela intuição que Eulália estava tentando chegar até ela para que ela cessasse aquela perseguição, aquele processo obsessivo que ela havia desfechado contra a segunda esposa de seu marido. Ela, tomada pelo ciúme, estava então envolvida em vibrações, em energias que impediam, energias grosseiras, fluidos, deletérios, que impedia que ela percebesse a ação de Eulália, que estava ali procurando interceder para resolver o problema. O egoísmo desbordante fala esquecida dos compromissos que abraçou. Zulmira, por sua vez, a segunda esposa de Amaro, desde a morte do pequenino Júlio, caiu em profundo abatimento. Como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado, consoante as provas de que se fez devedor. Quer dizer, então, temos a situação, essa segunda esposa, a madrasta de Evelina, de nome Zulmira, ela estava muito abatida com a morte, com a desencarnação de Júlio, que era filho do seu atual marido, fruto do primeiro casamento, que, devido a um processo provacional, como diz aqui Clarence, ele pereceu através do afogamento, ele teve que resgatar uma dívida, um débito contraído com a justiça divina em existências anteriores, quer dizer, foi a incidência da lei de causa e efeito que fez com que ele perecesse afogado, e Zulmira, em consequência, estava ainda em profundo abatimento. A madrasta, contudo, que chegou a desejar-lhe o desaparecimento por não amá-lo, encontrando-se sob as sugestões da mulher que a precedeu nas atenções do marido, cresce culpada. Quer dizer, então, Zulmira estava aí com dois problemas, duas circunstâncias que a levavam a essa condição. Primeiro, ela estava passando por uma fase de remorso, né? Ela, como diz aqui Clarence, ela desejou o desaparecimento de Júlio, daquele menor, porque não o amava, porque era filho do primeiro casamento de seu atual marido. Então, ela desejou se livrar dele, como nós vamos ver aí no curso, como Clarence declara aqui, descreve aqui, e nós vamos ver aí a circunstância no curso do estudo, nos outros capítulos seguintes. Então, ela estava acicatada pela sua consciência, né? por ter nutrido esse desejo de se livrar do enteado. E, além disso, estava ainda, por se encontrar ainda nessa condição, né? De remoída por esse remorso, ela estava acessível à influência de Odila, que a vinha perseguindo. Quer dizer, ela ficou vulnerável, ela se vulnerabilizou pelo remorso, pela consciência que a estava condenando por ela ter desejado o desaparecimento do enteado. Então, ela abriu brechas para que Odila pudesse, então, penetrar com sua má influência. Evelina, depois de perder o maninho em trágicas circunstâncias, acha-se desorientada entre o genitor aflito e a segunda mãe em desespero. fizeram a situação de Evelina. Até aqui está tudo ok? Ninguém gostaria de fazer nenhuma consideração, nenhum comentário? Está todo mundo muito calado hoje, hein? Vamos ver. Bom, então, vamos seguir. Quer dizer, Evelina, então, estava naquele meio, naquele fogo cruzado. O pai enfermo e a mãe naquela situação, essa segunda mãe é madrasta, naquela situação de abatimento, de desespero, corroída pelo remorso e, ainda por cima, potencializada esse sofrimento pela ação de Odila. Ainda anteontem, pude vê-la na Eulália. Chorava comovedoramente diante da fotografia da mãezinha desencarnada, suplicando-lhe proteção. Evelina estava, foi vista, então, com a fotografia da mãe chorando e pedindo a ela proteção, pedindo ajuda à sua mãe. Odila, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Ela, entretanto, tem insistido com tal vigor na obtenção de socorro espiritual que as suas rogativas, quebrando a direção, chegam até aqui. quer dizer, quer dizer, a gente vê, ela estava orando, dirigindo suas súplicas, à mãe desencarnada, que por sua vez não estava em condição espiritual de socorrer a ninguém, porque estava também perturbada, né, movida por esse ciúme, como diz aqui, Eulália, presa nas teias das suas próprias criações mentais, né, resultado do ciúme que ela estava sustentando. É por isso que nós não devemos orar, dirigir nossas súplicas aos nossos entes queridos, sejam eles nossos parentes ou não, porque nós não sabemos em que condições esse ente querido se encontra no mundo espiritual. Então, muitas das vezes, como no caso de Odila, ele está também carecedor de proteção, carecedor de amparo, ele não está em condições de ajudar ninguém, ele está sim precisando de ajuda, como Odila. E as preces então de Eveline, Evelina, elas estavam sendo dirigidas a alguém que não se encontrava em condição, em condições de atendê-la. Mas eram preces realizadas com tanta confiança, com tanto fervor, com tanta fé, que, como diz aqui Eulália, quebrando a direção, chegou até a colônia nosso lar. Ou seja, embora Evelina tenha dirigido suas súplicas para sua mãe, Odila, o fez com tanto ferro, com tanta fé, com tanta confiança, que a prece não chegou até Odila, porque ela não estava em condições de receber aquela rogativa, mas foi desviada para o plano espiritual benfeitor, chegou até a colônia nosso lar. É isso então que é a prece refratada, é a prece que, pela sua força, embora dirigida a quem não se encontre em condições de atendê-la, ela é aproveitada, ela chega a uma destinação a um fim útil. Interessante também isso, né gente? Como é que a gente vê como é que o mundo espiritual é, né? Quer dizer, o que importa na verdade então, é que a prece tenha fervor, tenha sinceridade, seja feita com fé, com confiança, que aí ela vai chegar, ainda que não a quem nós estejamos a dirigindo. Então, aqui no caso, a prece surtiu o efeito, embora dirigida a odi-la. Continua, André Luiz, a sua narrativa. Reparávamos o pequeno gráfico em silêncio. Sustando a pausa longa, o ministro fixou Hilário e indagou. Compreende agora o que seja uma oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno, que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha vara os círculos inferiores e procura o apoio que lhe não faltará. Então, vimos como é importante a prece feita com fervor, com confiança, como ele diz aqui, a prece que seja proferida em elevada frequência, como Clarencio explica aqui. No caso, uma prece então refratada, como explica Clarencio. passeando em nós o olhar muito lúcido, concluiu, continuou Clarencio, desejariam cooperar conosco na tarefa assistencial? Clarencio indagou então de André Luiz e Hilário se eles queriam colaborar nessa excursão de socorro que ele faria para atender Evelina. E André Luiz respondeu sem dúvida, o caso fascinava-nos a atenção. O orientador, no entanto, recomendou esperássemos dois dias. Desejava inteirar-se a sóis de todas as ocorrências para instruir-nos com segurança quando estivéssemos a usufruir-lhe a companhia. Quer dizer, Clarencio pediu então um prazo de dois dias para que ele pudesse se situar, pudesse se inteirar mais profundamente da questão e aí então poderia instruir com maior segurança André Luiz e Hilário que iriam participar dessa tarefa mais como aprendizes do que propriamente como trabalhadores. nossa excursão todavia foi marcada e no momento preciso achávamos-nos a postos. Sem delonga na viagem Clarencio, Eulália, Hilário e eu encontramos-nos em residência modesta mas confortável num dos bairros do Rio de Janeiro. Quer dizer, então saíram para essa excursão saíram de nosso lar Clarencio, Eulália, André Luiz e Hilário e chegaram então a essa residência e André Luiz descreve modesta mas confortável situada em um dos bairros do Rio de Janeiro. O relógio citadino acusava exatamente 21 horas. Entramos chegando no local então às nove da noite entraram. Em estreito compartimento à guisa de gabinete de trabalho e biblioteca um homem de 35 anos presumíveis lia com visíveis sinais de preocupação um manual de mecânica. Pois é, Olisa, a gente vê que muitas vezes a gente faz a ideia achando que os espíritos sabem tudo que se passa estão presentes em todo momento não é bem assim ele precisou ainda se interar observar o problema para poder saber como agir o espírito não tem uma solução mágica como muitos pensam que o espírito vai receber a sua súplica e vai com uma varinha mágica trazer a solução não é bem assim como nós vamos ver então André Luiz descreve que nessa sala nesse compartimento simples estreito um homem de 35 anos presumíveis lia então um manual de mecânica na secretária singela desdobravam-se publicações diversas denunciando-lhe os estudos é a descrição do ambiente em que se encontrava então esse homem na casa em que os benfeitores aqui os benfeitores se dirigiam Clarencio assumindo com mais propriedade o papel de mentor do nosso grupo informou o gentil este é Amaro o chefe da casa tem no longo pretérito complicados compromissos em muitas ocasiões usou projetis e lâminas de ferro para o mal hoje é servidor categorizado numa ferrovia então Clarencio esclareceu que aquele homem que ali estava era Amaro o dono da casa né e que tem um passado de compromissos complicados para se resgatar o que não é novidade aqui no planeta terra né todos nós temos nossos compromissos complicados uns mais outros menos porque é da natureza do planeta dos espíritos que estão aqui vinculados então em outras ocasiões né em existências passadas ele usou de projetis né projetis esse termo esse plural aí é aqui no meu livro está projetis é aceitável esse termo também projetis aí no texto que está sendo colado está projetis eu acho que as duas formas pelo convite são aceitáveis e lâmina de ferro para o mal quer dizer ele utilizou o mal ele fez o mal praticou o mal se utilizando desses objetos para fazer o mal e hoje era um empregado um trabalhador numa ferrovia continua André Luiz sua narrativa em seguida passamos a gracioso quarto próximo encantador adolescente de 14 anos bordava iniciais num lenço de linha melhor dizendo de linho magra e triste parecia concentrar a mente nos olhos grandes e serenos não nos assinalou a presença mas ao contato das mãos espirituais do ministro revelou o indefinível contentamento interior então André Luiz está descrevendo aqui a cena encontrada no quarto da residência onde eles se encontravam onde eles estavam uma adolescente de 14 anos estava ali executando bordados num lenço de linha se encontrava magra ela era magra e se encontrava triste como ele diz e não percebeu a presença dos benfeitores espirituais mas ante o contato de Clarencio que fez ali naquele momento ela revelou ela deixou então transparecer um certo contentamento ou seja aquela sensação que a gente tem quando um espírito mais adiantado um espírito mais elevado se aproxima de nós procura interceder por nós procura nos influir nos influenciar nós sentimos aquela sensação agradável a atmosfera a nossa volta a psicosfera torna-se menos densa menos pesada mais respirável então foi isso que sentiu aquela moça que ali se encontrava naquele momento triste a tecer os seus bordados ante a ação do ministro ela imediatamente assimilou aquelas energias aqueles fluidos que emanavam do ministro de Clarence ela assimilou e se sentiu então melhor em contentamento interior instintivamente desviou o olhar do pano alvo e fixou num retrato de mulher que pendia na parede sorriu em levada qual se conversasse com a imagem enquanto Clarence nos dizia quer dizer ela então deixou desviou sua atenção do bordado que estava tecendo e fixou num retrato que se encontrava na parede esta é a nossa Evelina explicou Clarence então aquela moça era a Evelina cuja reencarnação foi por nós organizada faz alguns anos a fotografia é uma lembrança da mãezinha que já partiu quer dizer então ela estava ali dirigindo sua atenção para a fotografia da mãe Evelina está ligada aos pais através de imenso amor desde séculos remotos são aquelas ligações aquela parentela espiritual que Clarence explica já vinha já de muitos séculos veio ao encontro de criaturas e situações das quais necessita para a garantia da própria ascensão mas trouxe também consigo a tarefa de auxiliar os progenitores quer dizer Evelina então era um espírito que veio aqui com as suas provas programadas provas que irão impulsionar iriam impulsionar o seu progresso e com determinadas tarefas uma das quais a de auxiliar os seus pais nessa encarnação provavelmente ela era um espírito mais adiantado um espírito que já estava em condições de desempenhar essa tarefa de auxiliar aqueles que a receberiam como pais a vencer suas dificuldades a superarem seus suas vicissitudes então essa era a tarefa de Evelina no momento acredita-se amparada pela mãezinha quer dizer ela como fazia aquelas súplicas aquelas rogativas para a mãe ela achava ela se sentia-se ela se sentia-se amparada pela mãe entretanto pelos méritos já acumulados na vida espiritual é ela mesma quem continua socorrendo o coração materno ainda em luta dizer aquilo ela era um espírito mais adiantado que a mãe ela estava numa condição espiritual melhor que a mãe e no entanto estava ali buscando o amparo o socorro a ajuda da mãe que não estava em condições de ajudar de socorrer ninguém estava numa situação de dificuldade então ela buscava esse amparo de modo equivocado então a gente vê como é que a vida como é que as coisas que acontecem no mundo espiritual elas muitas vezes são diferentes daquilo que nós imaginamos Evelina imaginava que a sua mãe estava ali lhe ajudando que estava amparando quando ao contrário ela estava ela é que a estava ajudando ela é que estava dando algum tipo de socorro de ajuda para sua mãe que como nós já dissemos se encontrava numa situação espiritual mais desfavorável Abracei como ouvido a mocinha estática que se guardava em luminoso raio de tranquilidade e por alguns instantes meditei na grandeza do amor e na sublimidade da oração quer dizer então e aí encerrou esse segundo capítulo quer dizer então a gente pode extrair desse capítulo vários ensinamentos como nós vimos aí no curso das nossas reflexões ok primeiro nós vimos aqui que a prece ela se conduzida com fé com ardor com confiança ela ganha uma força ela é potencializada e chega a um fim útil ela atinge um objetivo com relação ao relatório não tem nada acrescentar viu então a prece ela chega sempre desde que realizada com esses requisitos que nós nos referimos com fé com ardor com ser confiança ela vai chegar a uma destinação ainda que não seja aquela destinação a que nós estamos nos dirigindo no caso de Evelina ela fez a sua súplica a sua mãe que não estava em condição de receber essa súplica em condições espirituais de ajudá-la de socorrê-la mas a prece foi feita com tamanha fé com tamanha ardor que chegou então a colônia nosso lar e foi para parar nos benfeitores espirituais e esses então estão intercedendo por ela começando essa intercessão como vimos nesse capítulo e o segundo aprendizado que a gente pode extrair então consequência desse é que nós não devemos dirigir nossas súplicas aos nossos entes queridos as nossas preces devem ser dirigidas ao plano espiritual superior a Jesus aos nossos espíritos benfeitores que eles recebendo a nossa rogativa eles vão saber o que fazer vão saber administrar nosso pedido né seremos atendidos na medida das nossas necessidades na medida do nosso merecimento e na medida do que for possível e então a Jesus aos benfeitores espirituais é que nós devemos dirigir as nossas preces não suplicarmos em direção a um ente querido porque nós não sabemos a condição espiritual em que ele se encontra como no caso de Evelina ela não tinha conhecimento que a sua mãe estava nessa situação espiritual de dificuldade movida pelo ciúme tomada de energias negativas que esse sentimento provocava e por isso a prece não chegava até ela bem gente então eu acho que foi um capítulo muito interessante que tem ensinamentos muito importantes alguém gostaria de mais alguma consideração ou podemos então então nós vamos passar a palavra obrigado Beth nós vamos passar a palavra então para a nossa amiga Lisa que vai fazer a nossa peça final de agradecimento muito obrigado a todos pela companhia e até uma próxima oportunidade se Deus quiser obrigado Lisa fica com Deus passando a palavra para você oi boa noite pessoal é muito bom como sempre Beth você a Câmara todos que participam muito muito bom mesmo isso tudo e agradecendo a vocês pelas mensagens carinhosas que recebi pelo e-mail vou responder os e-mails que eu entrei agora muito de tempo hoje é muito bom ter várias famílias para poder dividir então hoje eu comemorei com várias famílias mais uma oportunidade que Deus está me dando de estar aqui encarnada nesse planeta para continuar minha caminhada e que Deus me dê sempre forças para eu perseverar bem vamos fazer nossa prece em agradecimento por mais essa oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos para mais um estudo lembrando ontem que comemoramos os 155 anos dessa maravilha de doutrina então vamos mentalizar nosso irmão Jesus e dizer assim Jesus amigo obrigada mestre por todas essas orientações e ensinamentos faz com que possamos Senhor assimilar todos esses ensinamentos colocá-los em prática no nosso dia a dia fortalecendo o nosso espírito nos dando a condição para que nós possamos caminhar sempre para o bem sempre para o belo que possamos Senhor sempre está pronto a servir em teu nome a todos aqueles que nos procuram encarnados ou desencarnados diante da dor e do sofrimento que todos nós possamos ter força para poder reerguer cada um desses irmãos e assim irmão amado mestre querido espiritualidade amiga e boa que nos fortalece sempre pedimos a permissão para darmos por encerrado mais um estudo desta noite em teu nome que possamos repousar em nossos corpos e continuarmos Senhor unidos contigo em pensamento em espírito e desenvolvendo as nossas atividades sempre em prol dos mais necessitados muita paz a todos uma boa noite um bom descanso